Amigos e irmãos, a liturgia do sexto domingo da Páscoa convida-nos a contemplar o amor de Deus manifestado na pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus e dia a dia tornado presente na vida dos homens por ação dos discípulos de Jesus. A passagem do Evangelho deste domingo é João capítulo 15, versículos de 9 a 17. Jesus define as coordenadas do caminho que os seus discípulos devem percorrer ao longo da sua marcha pela história. Eles são os amigos a quem Jesus revelou o amor do Pai. A sua missão é testemunhar o amor de Deus no meio dos homens. Através desse testemunho concretiza-se o projeto salvador de Deus e nasce o homem novo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. permanecei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Diz-se-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. As palavras de Jesus aos discípulos na ceia de despedida deixam claro antes de mais que os discípulos não estão sozinhos e perdidos no mundo, mas que o próprio Jesus estará sempre com eles, oferecendo-lhes em cada instante a sua vida. Este é o primeiro grande ensinamento do Evangelho. A comunidade de Jesus continuará, ao longo da sua marcha, a receber vida de Jesus e a ser acompanhada por Jesus. Nos momentos de crise, de desilusão, de frustração, de perseguição, não podemos esquecer que Jesus continua ao nosso lado, dando-nos coragem e esperança, lutando conosco para vencer as forças da opressão e da morte. Os discípulos são os amigos de Jesus. Jesus escolheu-os, chamou-os, partilhou com eles o conhecimento e o projeto do Pai, associou-os à sua missão, estabeleceu com eles uma relação de confiança, de proximidade, de intimidade, de comunhão. Este tipo de relação que Jesus quis estabelecer com os discípulos, não exclui, no entanto, que Ele continue a ser o centro e a referência à volta da qual se constrói a comunidade dos discípulos. Jesus é, de fato, o centro à volta da qual se articula a vida das nossas comunidades. Que lugar é que Ele ocupa na nossa vida? Como é que no dia a dia desenvolvemos e aprofundamos o nosso encontro e a nossa comunhão com Ele? Fazer parte da comunidade dos amigos de Jesus não é ficar olhando para o céu, contemplando e admirando Jesus, mas é aceitar o convite que Jesus faz, no sentido de colaborar na missão que o Pai lhe confiou e que consiste em testemunhar no mundo o projeto de salvar os homens. Compete-nos a nós, os amigos de Jesus, mostrarem gestos concretos que Deus ama cada homem e cada mulher e, de forma especial, os pobres, os marginalizados, os débeis, os pequenos, os oprimidos. Compete-nos a nós, os amigos de Jesus, eliminar o sofrimento, o egoísmo, a miséria, a injustiça, tudo o que oprime e escraviza os irmãos e desfeia o mundo. Compete-nos a nós, os amigos de Jesus, sermos arautos da justiça, da paz, da reconciliação, do amor. Compete-nos a nós, amigos de Jesus, denunciarmos os falsos valores que oprimem e escravizam os homens. Nós, os amigos de Jesus, temos de ser testemunhas desse mundo novo que Deus quer oferecer aos homens e que Jesus anunciou na sua pessoa, nas suas palavras e nos seus gestos. Sobretudo, os amigos de Jesus devem amar como Ele amou. Jesus cumpriu os mandamentos do Pai, isto é, o projeto de Deus para salvar e libertar os homens, fazendo da sua vida um dom total de amor, sem limites nem condições. A cruz é a expressão máxima dessa vida, vivida exclusivamente para os outros. É esse o caminho que Jesus propõe aos seus discípulos. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É aqui que reside a identidade dos discípulos de Jesus. Os cristãos são aqueles que testemunham diante do mundo, com palavras e com gestos, que o mundo novo que Deus quer oferecer aos homens se constrói através do amor. O que é que condiciona a nossa vida? As nossas opções, as nossas tomadas de posição? É o amor ou o egoísmo? As nossas comunidades são realmente cartazes vivos que anunciam o amor? Ou são espaços de conflito, de divisão, de luta pelos próprios interesses, de realização de projetos egoístas? Jesus não se contentou em dizer amai-vos uns aos outros, não. Antes e depois dele, muitos recomendaram isso. Mas Jesus precisa, como o Pai me amou, também eu vos amei. Tudo está nesta conjunção. Como? Porque Jesus pede para vivermos o que Ele próprio viveu. É isso um verdadeiro testemunho. É o testemunho que Ele dá algumas horas antes de Sua última refeição, quando lava os pés aos Seus discípulos, dizendo-lhes, é um exemplo que vos dei, a fim de que vós façais também o que eu fiz. isso chama-se coerência. Jesus manifestou sempre a coerência entre as Suas palavras e os Seus atos. Se Ele chama os discípulos amigos e não servos, é porque os faz confidentes do Seu pensamento e convivas da Sua refeição. E é pelo Seu testemunho, o do amor mútuo, que eles serão, por Sua vez, autênticas testemunhas. O amor. Sempre o amor. Não haverá exagero na igreja em falar sempre do amor. Muitos cristãos hoje, incluindo muitos jovens, têm saudade de uma religião forte que ensine a lei, os mandamentos, a agência moral, recorrendo a uma estrita disciplina. Evidentemente, para que isso seja eficaz, é preciso falar mais do pecado, insistir na ameaça das punições divinas. Porém, nestes poucos versículos de São João, as palavras amar, amor, amigo, aparecem doze vezes. Como fugir disso? Jesus faz depender tudo de uma fonte primeira. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Falando do amor de Deus, nós cometemos muito facilmente o erro de transpor para Deus a nossa maneira humana de amar. O amor que conhecemos implica sempre uma reciprocidade. Ser amado para amar, receber para dar. Imaginamos então que o amor de Deus por nós depende da nossa maneira de o receber e de lhe responder. Ora, fazendo assim, esquecemos a palavra de São João. Não fomos nós que amamos Deus, foi Ele que primeiro nos amou. O amor de Deus por nós existe antes de nós. Eu posso recusar este amor, mas Deus jamais deixará de me amar. Nunca poderei esgotar o Seu amor. Somente deixando-me amar por Ele, chegarei pouco a pouco a amar como Ele me ama. Vamos, pois, amar a Ele e nele amar os irmãos e viver o mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.